Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o 17º episódio de Resident Evil, um remake de campanha da Jill. Bom, bora lá! Temos uma... Temos uma porta pra entrar, pessoal. Pois é. Bom, eu sei que o pessoal na caverna eu sei que tem aranha, tá? Então, eu vou estar aqui levando... Só por prevenção? Uma erva azul, certo? Pra caso, eu tomo um copo de veneno e eu já usar a erva. Bom, os itens... Deixei tudo pra treta. Eu vou aqui só pra ver o que tem que pregar e ver onde que eu vou usar cada coisa. Depois eu volto no bal e pego. Ok. Aqui, ó. Aqui tipo... Bom, aqui é tipo um painel, cara. Ah, opa! Hum, merda! Foda-me. Tá ligado, boa! Caramba! Ah, bala de xótica! Ficou tudo verde, então vamos voltar. Acho que com aquela pedra, ela liberou mais o caminho. Aqui, ó. Com certeza. Ah, o chefão. Aranha gigante. Acho que eu tive... Bom, eu devia ter trazido uma arma melhor. Eu já tô na merda. Show que tá ruim. O que é isso aqui? Ah, uma faca. Boss, sai, sai, sai. Não, não morre. Não morre. Sai, eu. Ele é dangerous. Não, não morre. Não morre. Hum, bosta. Jo, ho. Não, bosta. Ai, amor Bah, que merda, mochi Já era Já era, mochi, mochi Morreu? Morreu, caralho, Spider Sense, porra Morre, Sense Morre É pra cá agora, será? Preciso de vida, cara Urgentemente Ah, peraí Deve ser com a faca, eu posso cortar o negócio? Exatamente Aqui ficou verde Bom, se tiver inimigo, eu volto pra trás Lá não vou pegar as vidas Se não tiver Aqui Erva Beleza Eu vou combinar Peguei o mapa também, maravilha, que legal Bom Isso combina E eu não vou usar agora, pessoal Eu vou esperar Na esperança de aparecer uma erva vermelha Tomara que eu não me estrepe Tô indo aqui Tô indo aqui totalmente na ousadia Pelo tamanho da área, pessoal É inimigo Não, eu vou usar essa porra aqui, tá? Pro cálcio Ah Olha só Tem que trazer aquela parada Bom É um pretexto bom pra gente voltar lá pro baú Tô indo aqui O que é isso? Isso eu vou guardar Eu vou guardar isso aqui também, pessoal Isso eu vou levar E também eu vou levar isso aqui, ó Isso também Pronto, talvez tenha que usar agora Talvez não, mas talvez sim Isso já combina Isso já usa Pronto, estou bem E pessoal, tu reparou uma coisa? Quer dizer, lá na parte em que eu vou ter que botar a manivela Eu observei uma outra pedra, tá ligado? Acredito que ela vai rolar de novo E aí E aí E aí E aí E aí Ó Vamos ter que correr Não, espera aí É pra cá Não, não é pra cá Não, não É pra cá, ó Pra cá, não É pra cá Não, não é pra cá Não, não é pra cá, pessoal Não, não é pra cá Ah, opa Tem que correr de novo Agora sim Não, não é pra cá Não, não De novo Agora sim Boa Boa E agora, povo Vamos primeiro em frente Aqui tem uma vidinha Eu já vou abrir Maravilha Maravilha Um spray Ah, aqui ficou verde E vamos pra sala E aí E aí Ah, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Tchau. Ah, tá, entendi. Quer ver? Vou ter que me empurrar essa bagaça até aqui, ó. Aí. Aí. Não, tomara que você deixe isso aqui, pessoal. Hum. Pode ser que sim. Não, peraí. É pra cá, ó. Certo? Eu tenho que botar essa porra lá na parede. Não. Foi muito. Vai. Aí. Coisa linda. Beleza? Beleza? Mas agora. Será que é pra cá ainda? Ou já não é mais, ou já não é mais por aqui? Não. 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 Aqui não vou usar isso aqui. Aqui sim. Aqui talvez. também acho que não. Não é por aqui. Não é por aqui. Então eu posso voltar. Aqui também vou poder voltar. Aqui também vou poder voltar. tranquilamente. Eu posso a princípio voltar lá pro baú, pessoal. Vamos lá. O que é isso? Beleza, isso aqui vamos guardar, tenho duas cranks, vou guardar as duas cranks. Mas tá bom, vamos só com esses itens que tem aqui mesmo. Será que eu vou pegar a escada? Mesma escada, de fato? Não, tá com muita cara de ser pela escada, cara. Ou será que é pela escada? Hum, bom, eu vou tentar a porta primeiro, pessoal. Tá. Eu vou tentar a primeira porta. Errou, seu bicho feio. Tá, só pra eu ver pra onde que eu tenho que seguir. Pra cima. No caso, pra esquerda. Não, não, não. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui ó Boa E agora qual botão será que é? Botão 1? Aperta o botão 1 Não A ordem não é essa Talvez tenha um File que mostre a ordem correta Por que não pensaram assim? Hum, acho que não Estou vendo no arquivo mesmo Aqui no item Mostre a ordem correta Coloquem Aqui no item Boa, agora sim 4, 2, 3, 1 Ouviu? 4, 2, 3, 1 Bora Beleza, apareceu um outro elevador Eu já entrei aqui e já acionei ele Barrie? Obrigado, você está segredo Você também, Jill A sombra que eu ouviu me levou aqui Mas eu não esperava encontrar um lugar como esse Você tem alguma ideia sobre o que pode estar no baixo? Há apenas uma maneira de descobrir E aí O que é que o sombra? Poder ser uma pessoa Jill Will, vá ver. Tivemos muitas surpresas por um dia, eu vou ficar aqui e segurar a nossa rua escapa, caso algo aconteça. Ok. Ah, tem um baú. Um computador. Bom, sei constando que tem algum item aqui pra você pegar aqui, pessoal. Ainda não entendi qual que é. Aqui é um baú, né? Um baú normal? Sim, é um baú normal. Eu vou ficar aqui e segurar a rua escapa. Cadê esse item, cara? A não ser que o item envolva eu entrar pela porta. Entrei pela porta. Eu fico foda que ali ainda tem coisa pra pegar, cara. Mas o que será que tem coisa pra pegar, cara? Putz, grilo, velho. Vem, beleza tremor. Vem, beleza tremor. Uma erva. Uma verde. Uma vermelha. Essa parte ficou verde, né? Sim, verde, 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 verde. Agora, pra onde que é? Eu vi uma alavanca aqui, pessoal. Eu vou apertar. Eu vou tentar voltar, gurizada. Hum, tem que ir rápido, mas... Será que é por aqui, cara? Pô, não acho que é por aqui, cara. Ai, bosta. Eu acho que, de fato, a porta é a porta lá de cima. Ah, o Barry já foi. E aqui ainda tem tempo pra pegar. O pior é que o bagulho não brilha, cara. O pior é que o item não brilha, cara. Esse que é o foda, tá ligado? Ah, tá aqui, ó. Diz que é só isso. Por favor. Encontrei, porra. Claro que encontrei. Agora posso ir em frente, bem feliz. Tô tão feliz que posso até tomar um dano. Pra cá, Lisa. O senhor, Lisa Trevor. Bom, é apertar a alavanca, voltar pra trás, pra coisar. Peraí, entrei pela porta aqui. Será que é por aqui mesmo? Talvez seja. Talvez não. Mas já que eu tô aqui... Hmm, opa. Hmm, opa. Tá, tem alguma coisa por aqui, cara. Um item, talvez. Boa, tio. Pega tudo aí. Cata tudo. Isso aí, mete a mão. Beleza. Ficou verde agora. Bom, tô com vontade de usar o elevador, pessoal. Mas também tô com vontade, você sabe o quê? Eu vou, eu vou apertar o botão. Beleza, tá indo. Pra onde que ele vai? Não sei. Mas tá indo. Agora eu vou voltar lá pra porta, tá? Eu quero entrar naquela porta ali que eu não entrei. Torei? Eu quero entrar lá. Vamos lá. Vamos lá? Apertou, puxou, corre agora, corre já. Mecanismo especial, cara, que porra que eu tenho que botar nessa porta aqui, cara? Puts, agora ferrou. Deve ter alguma coisa que tem no baú. Preciso de alguma coisa para parar essa porta aí, pessoal. Também de alguma coisa para salvar o jogo, porque o tempo urge. Bom, talvez a gente encontre aqui aquela nossa caixa. Aquela mesma, aquela caixa gigante. Daí encontramos, será? Aqui está. Talvez eu tenha que esmagar essa caixa. Será? Hum, não sei. Tomara que sim. Diz que é. Hum. Olha só. Agora peguei o item certo para abrir aquela porta. Perfeito. Mas pessoal, aquela porta fica para quando? Próximo episódio, tá bom? Porque esse aqui vai estar por aqui. Estamos quase 40 minutos. É muito tempo, beleza? Então, povo. É isso. É isso. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like para ajudar. Se não curtiu, fica à vontade para deixar o seu dislike. Tá. Abre para o pessoal que o negócio está tão sério que a gente não vai nem salvar o jogo. Beleza? Que bom, povo. É isso. Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu. Valeu e até a próxima. Fui.